É isso aí galera, Garimbo Brasil, começando mais um vídeo sensacional. Vamos trazer a instrução de um vídeo bem bacana para vocês, tá? O Vandes já está ali fazendo algumas incisões, fazendo a retirada do material da parte de cima, junto à cascaleira, já tem alguma calha ali para poder fazer a lavagem, tem um saco com material ali, tudo o que a gente precisa para fazer os testes de hoje. O vídeo está sensacional, você não pode perder. Está afim de aprender um pouco sobre garimbo de ouro? Está começando agora, não entende quais são os princípios, quais são os minerais que indicam. Hoje esse vídeo vai ter uma pegada bem instrutiva para poder estar ajudando você a estar fazendo a sua extração do seu ouro, tá? E entender alguns conceitos do garimbo de aluvião. Se você não sabe o que é garimbo de aluvião, se você não sabe como fazer os primeiros bateamentos, quais são os materiais necessários, tudo isso você vai pegar no vídeo de hoje. E sabendo que na Garimbo Brasil aqui, a gente dá aquele macete que realmente vai fazer você pegar o ouro. Então se você quer aprender a pegar o ouro de forma concisa, está nesse vídeo aqui todos os segredos que você precisa para ter uma extração rentável e viver da extração de ouro, que realmente é o que interessa. Então vem com a Garimbo Brasil! Garimbo Brasil! Se vocês prestarem atenção Vocês vão ver que o vant está ali Fazendo a extração do material Junto a uma cascalheira Essa aqui é uma área que a gente já fez várias extrações Tem chovido bastante Material tem reposto E a gente vem mostrar para vocês também Na condição de reposição de material Para vocês terem uma ideia Que todas as áreas que a gente extrai O rio novamente pode trazer material E encher novamente essa base Eu estou aqui de cima de uma rocha O que dá para vocês verem Que ali embaixo tem essa quantidade de cascalho Porque é uma zona de baixa pressão É muito importante vocês prestarem atenção A água vem dessa base Ali está a cachoeira A água desce lá de cima Desce vários materiais Ali em cima naquela parte Tem uma cava bem dentro da pedra Tem um buraco grandão Que a própria correnteza fez A última vez que eu extrai Eu tirei um ouro bem legal ali Eu não vou subir ali hoje Porque começou a descer água nessa parte E fica bem escorregadinho Hoje o tempo está meio nublado Desceu bastante água Então o risco de você escorregar Ali cair é muito grande Mas a última vez nós subimos Pelaquela partezinha ali Passamos ali Tem um degrauzinho Onde dá para botar o pé E chegamos lá naquela base Da cachoeira Só que assim é ruim De tirar o material Dali de dentro Porque a água fica caindo Você não tem como esgotar Aquela Aquela panela lá Então você tem que ficar Tirando o material Enfiando o balde lá dentro E tirando o material Dá um pouquinho de trabalho Mas costuma ter um ourinho Bem bacana lá E toda região aqui tem ouro Ali vocês repararem Aqui ó A água ela desce Uma parte dessa água Ela vem por aqui Ela desce e vai para lá Onde você está fazendo A base da extração ali Isso aqui é a zona De baixa pressão Quando ela enche Ela passa aqui por cima E aqui forma Essas zonas de baixa pressão Ali Onde o material Fica acrescentado Por isso que nessa área Aqui costuma aposentar Bastante ouro E ele faz uma curva Para lá Então ele não tem saída Para lá Aqui diminui Tem umas pedras grandes Na lateral Do lado de cá Que acaba impedindo Que esse material passe Então o ouro Acaba ficando retido Aqui tá A outra parte Ela passa para aquela parte De lá Porque debaixo Daquela pedra ali Gente tem um buraco Onde a água ela desce E sai do lado de lá Tá Nessa parte aqui ó A gente pode fazer Bastante teste Ao longo dele Aonde tiver cascaleira Onde não tiver cascaleira Não adianta É a área onde o rio Passa direto ó Aqui ele passa direto Por debaixo da pedra ali Igual eu falei com vocês Tá Aqui ele faz uma descida Desce por aqui E vai direto para lá Rio abaixo O interessante É você entender Que olha só Ali você não vê Nada de cascalho Todo material de ouro Que por acaso Passar por ali Ele desce e vai embora Pode ter algum No meio dessas pedras grandes Pode ter Mas é inviável Como é que no aluvião Você começa a fazer cava aqui Como é que você tira Essas pedras Para você tirar o material de baixo Então não dá Aí você Pega o macete De vir extrair Justamente Onde tem cascaleira Onde tem pedras menores Onde juntou a concentração maior De cascale Você faz a juntura do material Faz baté de teste No caso hoje Aqui a gente não fez baté de teste Porque a área aqui Para a gente já é muito conhecida E depois a gente vai fazer A montagem da calha Para lavar Mas você só faz a montagem Da calha para lavar Depois de fazer a baté de teste Um princípio muito importante Para você Que está querendo fazer As suas extrações E está querendo viver do ouro É o mapeamento É você conseguir olhar Na natureza E identificar Aonde tem o ouro Ou pelo menos Onde tem a possibilidade Do ouro estar Então aqui na cachoeira Vão ter pontos Que vai ter ouro E vão ter pontos Que não vão ter ouro E você precisa entender Quais são esses pontos Que tem o ouro E os pontos Que não tem ouro Para você fazer a extração Qualquer área de cada Que eu expliquei para vocês Você não vai pegar o ouro Aí a gente chega Nessa base aqui Você vai encontrar o ouro Porque é o lugar certo O ouro ele vem rolando No rio E ele vai ter que encontrar Algum obstáculo Para ele ficar parado Para que você possa pegar ele Se não tiver um obstáculo Para o ouro ficar O ouro continua O seu caminho Rio abaixo E é esse o macete Aí os indicadores Você vai procurar ele Para indicar a presença De onde pode ter o ouro E o lugar certo Como curva do rio Zona de baixa pressão Zona de rebojo Lugar onde a cascaleira Fica concentrada É que é onde você vai encontrar o ouro Isso é muito importante Você se ligar E já quero fazer um convite Para você que está chegando agora E ainda não conhece O nosso curso Garimpo de Ouro Manual Esse mês O curso Garimpo de Ouro Manual Está com 50% de desconto É absurdo 50% de desconto No meu curso Garimpo de Ouro Manual Que é o curso Que mais prepara pessoas no Brasil Para extração de ouro Então se você quer aprender A extrair com qualidade Ter rentabilidade Clica no primeiro link Aqui na descrição Ou no primeiro comentário fixado Você vai ser direcionado Para a nossa página O primeiro link é o curso O segundo link é o cupom de desconto De 50% de desconto Agora só esse mês Então não fica de fora 50% de desconto O curso está saindo por menos de 170 Menos de 190 reais Então você não pode perder O curso que estava sendo vendido A 600 reais 500 e poucos reais Depois Agora está sendo vendido Aí a menos de 190 reais Você não pode ficar de fora Você vai ter acesso Ao meu grupo VIP Ao grupo de alunos Poder trocar ideia Conversar Tirar suas dúvidas E todo acesso ao nosso curso Que está lá Todo gravado Prontinho para você Para você estar aprendendo A extrair o ouro De forma consiga Então vem que a Garimpo Brasil O Vance está fazendo Uma bateia de teste ali Galera Deixa eu só descer Para eu poder Mostrar para vocês Tirando o material daqui É mais ou menos Uns 30 centímetros De profundidade Já vou estar falando Isso para vocês Está aqui uma bateia Que é a bateia Que nós chamamos de Bateia americana Para quem não conhece Muita gente do canal Já conhece Mas para quem não conhece Bateia americana Geralmente ela é feita De polietileno Plástico E ela tem essas Gradezinhas aqui Porque a densidade do ouro É muito alta O ouro pega 19.3 Na escala de densidade E ele acaba Indo para o fundo E fica preso Aqui nessas gradezinhas A gente vai mostrar para vocês Depois o funcionamento Dessa Dessa bateia O Vance aqui No bateamento Muito importante Vocês se ligarem Que ele deixa a água Entrar por um lado E sair por outro A água entra por um lado E sai por outro No caso dele A água está entrando Pela frente E saindo por trás Ele tira os cascalhos Maiores com a mão E ele vai fazendo Nesse processo de bateamento Porque o pesado Vai para o fundo Percebeu que ele fez um ali Deu um sacudir Na bateia Toda vez que ele faz Essa sacudida O pesado vai para o fundo O leve sai Nesse movimento circular Pela bateia secônica A densidade leva O material para baixo Lembre-se sempre Se você tem experiência Faz rápido Se você não tem experiência Faz mais devagar Para você garantir Que você não vai perder o ouro O importante Na hora da finalização É você ter certeza Absoluta Que você não vai perder O seu ouro Tem regiões Que o ouro é mais granulado Tem regiões Que o ouro é bem fininho Vande Só um minutinho Deixa eu mostrar para a pessoa Esses cascalhos Agora que vai dar Para a gente ter uma noção Mais ou menos Do cascalho Do material Que tem ali Já dá para a gente Dar uma olhada Aqui Tem bastante areia Dá para ver Indicador de rubilita E se a gente Passar bem atenção Aqui embaixo Você vai ver Um material amareladinho Está vendo Esse material amareladinho Que você está vendo aqui Não é ouro Isso confunde muita gente Isso aqui não é ouro Aqui parece que tem Uma fagulinha de ouro Aquilo ali é uma fagulinha de ouro Essa que está brilhando Dourada Segura aqui para mim Vande Aqui é uma fagulinha de ouro Está vendo Dourada aqui brilhando Essa amareladinha Que vocês estão vendo aqui Não é ouro Essa amareladinha aqui É pó de citrino Que é um pó amarelo Que é muito comum Dar em várias regiões E que muita gente Confunde com ouro Mas na verdade não é Então dá para a gente ver aqui Dá para ver os cascalhozinhos De quartzo A quantidade de grãozinho De quartzo que tem E se tiver ouro Vai estar no meio Desse material Então isso aqui Ainda está muito sujo Você tem que limpar muito bem Isso aqui para você ver Por quê? Porque tem lugar Que o ouro é fininho assim Bem fininho Igual esses grãozinhos Que você está vendo aqui Bem pequenininho mesmo Só que se tiver muita quantidade Vale a pena ser extraído Eu vou pedir para o Vant O Vant poderia finalizar Esse material aqui Na água Jogando a água aqui em cima Com a mão devagarzinho Para o material sair Mas eu vou pedir para ele finalizar Na bateia americana Só para o pessoal aí Que não conhece ainda Ver como é feito A finalização desse material Agora na bateia americana Tá? Então o Vant vai jogar O material ali Depois ele pode utilizar A própria bateia Para encher ela de água E fazer o bateamento Dentro da própria bateia Nós cavamos cerca De 30 centímetros Aqui tá gente? Que em alguns lugares É o que eu considero Assim O mínimo Para você começar A fazer um teste Tira os 30 centímetros Para fora E você começa A fazer o teste Naquela outra parte Percebe que a bateia americana Você não vai fazer A limpeza dela Igual a gente faz A limpeza da bateia tradicional Aonde você vai rodar A bateia americana Tá vendo? Ele leva ela para frente Para trás Para frente Para trás E o material pesado Vai ficar todinho Nessas gradezinhas É um processo de densidade Tá? Se tiver algum ouro aqui O ouro ele vai ficar preso Nessas tramas E o Vantys Vai conseguir pegar Esse ouro ali Simplesmente Porque ele é mais denso Ele é mais pesado De acordo com Que esse processo For sendo repetido Você percebeu Que ele volta Várias vezes O material para o meio Da bateia Por que ele faz isso? Para garantir Absolutamente Que o ouro que tiver Se tiver Se for ouro pó Se for pepita Se for granulado Qualquer material Precioso que tiver ali Ele quer garantir Que esse material Não vai de forma alguma Cair fora da bateia Deixa eu salvar Esse bichinho aqui Só um minutinho Vantys Pera aí Deixa eu filmar A bateia aqui Tirar esse bichinho daqui Pera aí Não dá nada Do bichinho Caiu ele pronto Ficar um bichinho aqui Gente Tentando salvar ele ali Então ele Vai seguindo O procedimento Tá? Que é o procedimento De limpeza Se tiver Algumas pedras Maiores Igual essa daqui Você pode tirar Com a mão Que é um cascalho Maiorzinho E agora eu queria que Já dê pra gente Dá uma olhada Bacana No que que a gente tem Aqui ó Segura pra mim A bater aí Vantys Agora a gente já consegue Dar uma olhada Bacana no material Que a gente tem E olha lá Segura pra mim Segura pra mim Saiu um ourinho Aqui ó Um granuladinho maior Posso quase considerar Uma pipitinha Mas tem vários Granuladinhos Deixa eu procurar Um lugar de sombra Que na sombra Dá pra ver melhor Vou bater ele aqui Gente ó Pra qualquer granulado Que tiver Ou ouro Talco Ele descer pra baixo Deixa eu tirar um pouco Dessa água aqui ó Botar uma água Mais limpa Que a gente consegue Ver melhor Ó Uma técnica É porque o ouro É pesado Quando você faz Esse balanço ó Toda a areia Desce pra baixo Olha lá E o ouro Vai ficando em cima Por que que o ouro Fica em cima E forma esse cordão Aqui ó Porque o ouro É pesado Tá Se o material Se mover junto Com a areia Gente É bem provável Que não seja ouro Porque o ouro É pesado E ele não se move Junto com a areia Mas olha aqui ó Se eu consigo focar Pra vocês Isso aí ó Alguns um granuladinho Grande Outros menorzinho Bastante rubilita Tá Bastante rubilita E olha o tamanho Daquele fragmentinho Ali ó Olha o tamanho Que ele é pequenininho Tá gente Alguns fragmentos Minúsculos mesmo Olha lá Um maiorzinho ali Então são todo O orinho gente Do aluvião Tá Então tem regiões Com ouro É mais grosso assim Tem regiões Com ouro É bem fininho Igual esse pequenininho Que você tá vendo Ali no meio Do vídeo Então tem vários lugares Vários tipos de ouro Várias granometria E nem toda cachoeira Vai ter ouro Nem todo rio Vai ter ouro Isso é muito importante Você se ligar E assim galera É extremamente importante Você se ligar no seguinte Tá vendo ó Saiu um orinho até bonito Um orinho bacaninha Alguns fogulinhos menores Um granuladinho Até um pouquinho maior Daquela base ali E assim É uma área Que a gente já extraiu Várias vezes Eu já extraí aqui Umas quatro Ou cinco vezes Só que toda vez Que chove Toda vez Que desce água Do rio Toda vez Que desce enxurrada O rio traz De novo Ouro pra região Por que Que o rio Traz de novo Ouro pra região Hoje no vídeo De hoje Você já aprendeu A batear Tanto com a bateia tradicional Como aprendeu a batear Com a bateia americana Você aprendeu Que em alguns lugares Na beirada do rio Ou da cachoeira Vai ter lugar Que o ouro vai parar E vai ter lugar Que o ouro não vai parar Descobriu que Atrás da pedra Forma uma zona De baixa pressão E os cascales Eles se concentram Com mais facilidade É onde nós chamamos De depósito aluviar E chamamos de zona De rebojo Ou zona de baixa pressão Tá Sabendo que zona De baixa pressão Ela pode ser formada Por uma pedra Ou por várias pedras Na beirada do rio Onde vai diminuir Vai desacelerar A água do rio ali Vimos que O ouro Ele deve ser tirado Pelo menos Uns 30 centímetros Igual o Vance Tá ali Fazendo mais retirada De material Pra gente lavar Daqui a pouquinho Viu que você Precisa pelo menos Tirar uns 30 centímetros Pra você fazer teste Não adianta Você chegar aqui Na área Mesmo que seja Uma área boa E você tirar Material por cima O ouro é pesado Ele vai ficar embaixo Então cabe Wesley A areia que eu tenho que tirar Pra começar a lavar material Cada região Ela vai ter uma necessidade Vai ter lugar Que você vai cavar 30 centímetros E vai dar ouro Igual aqui 30, 40 centímetros Já dá ouro Tem lugar que ela tem que cavar Um metro Pra passar a areia E chegar no cascalho Ali ó Já chegou no cascalho Tem região que você vai ter que lavar 40 centímetros 50, 50, 1 metro De profundidade Pra você começar a acessar O cascalho Que é onde o ouro vai estar E aí você tem que cavar E passar Wesley Qual é o máximo Que eu devo cavar É Num aluvião Gente Aluvião é um ouro Que não é daqui Por que que eu falei com vocês Que toda vez que chove O ouro volta Porque o ouro Ele tá em algum lugar Nessa serra aí pra cima Ele tá saindo De algum lugar De algum morro De alguma serra De alguma zona de despejo De alguma área De erosão O ouro tá descendo Daí de cima E ele desce pela correnteza E ele para aqui Então vai chegar um tempo Que eu vou tirar esse ouro E ele vai acabar E pra ter ouro aqui de novo Precisa ter outra enxurrada Pra trazer mais material Então você vai cavar Ou até O ouro acabar Então vamos supor Que você cavou dois metros E acabou o ouro Acabou Vai embora Vai pra outra área Vamos dizer que você cavou Até Até um metro e meio E acabou Acabou Vai ter um momento Que esse ouro Ele vai acabar Naquela região No aluvião E você vai ter que ir Pra outra área E o aluvião A gente considera aluvião Um ouro que ele tá ali Mais ou menos Na superfície Você não tem que cavar muito Até no máximo Dois metros Não cansar três Se você tem que cavar Mais de três metros Já não é aluvião Já começa a encher De muita água Já fica ruim de trabalhar Aí já precisa de maraca Precisa de equipamento Pra sugar Uma bomba Já não é aluvião mais Já é mecanizado Então o aluvião Eu considero ele ali Dois metros e meio No máximo Ou até três metros Você cavar de profundidade Acima disso Já exige equipamento Já não é aluvião mais E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri